Black Mith Wukong 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 Isso parece mais um cinemático, sabe? Mas, pelo pouco que eu comecei a ver esse trailer já Tem um pouco de gameplay envolvido aí também, entende? Olha essa trilha, mano Vou abaixar um pouquinho mais aqui Caramba Ó, ó que muito louco, bicho Aí, ó Eu falei que esse negócio ali parecia um cinemático Mas parece que é aquele cinemático, tipo God of War, entendeu? Que as cinemáticas, elas são gráficos em game mesmo Parece que é o mesmo esquema desse jogo aqui, velho Olha isso, cara As transformações do Rei Macaco A gente tem um vislumbre um pouco mais dos poderes dele também Sendo utilizados para algumas situações, ó Olha as transformações dele também A gente tem mais transformações Os bichos gigantes nesse jogo, cara Tem um negócio impressionante demais, bicho Mano, olha o design do personagem, cara Que muito louco Aí, um ratão que solta fogo com as cabeças Nossa senhora Olha esse boss, mano Que da hora, velho Olha só, galera Os efeitos de partículas O chão ali, ó Com a água Meio que refletindo o ambiente também A questão de sombras E iluminação Esse negócio assim no jogo Tá impressionante, cara Tá impressionante Olha que da hora, mano Esse estilo de luta do personagem Também é muito foda Explodiu Xiii, Maria Olha isso, velho Olha o tamanho desse bicho, velho Desse monstro, cara Meu irmão Esse jogo Eu vou falar com vocês um negócio, velho Tomara Tomara Que seja de fato Isso dali que eles estão mostrando pra gente, cara De tipo assim Em termos de gráficos A fluidez do gameplay E tudo mais Me parece que um jogo nesse nível, cara Deve ser pesado para um caramba Entendeu? Mas eu espero que realmente O jogo seja nesse nível Que eles estão mostrando Eles já tinham dito pra gente Naquela época lá Que eles lançaram um gameplay Acho que de 14, 15 minutos do jogo Que seria basicamente aquilo mesmo Porque eles tinham recebido mensagens Falando tipo Ah, tem gente que não acredita Que o jogo realmente é assim Entendeu? E depois eles disseram Que iam lançar depois Eu não sei se lançaram Um vídeo com uma pessoa jogando Mostrando a pessoa jogando Realmente Pra galera entender Que de fato Isso dali era o gameplay da parada Entendeu? Mas vejam só Olha o tamanho Desse chefe Imagina isso daqui Vocês lutando Contra um boss Nesse nível, cara É possível até reparar também Pessoal Se vocês derem uma olhadinha Mais atenta aqui Deixa eu até aumentar Um pouco mais a velocidade Os pelos Do personagem mexendo Os pelos Desse personagem mexendo Até quando ele entra Aqui no cenário A gente pode ver um pouquinho Sabe? Das roupas dele mexendo Olha só A roupa dele aqui embaixo Essa cinta mexendo aqui Um pouquinho dos pelos Muito da hora Vamos voltar um pouquinho Aqui Porque tem alguns detalhes Também relacionados A lutas contra chefes Que assim As lutas contra inimigos Normais Parece que vão ser Muito da hora Muito da hora Pra você mostrar De fato O poder do personagem Entendeu? Mas as lutas contra chefes Que parecem que assim Serão diversas É que devem brilhar Dentro desse jogo Porque É cada chefe Um mais louco que o outro Com poderes diferentes E tudo mais assim Que Olha Vai fazer esse jogo Ser épico Dessa maneira Entende? E outras coisas também Interessantes Que ele tá enfrentando Aquele chefe lá Aquele ratão doido Que solta fogo Que tem duas cabeças E olha o tamanho Do bicho Nossa Ele dando Dando paulada No joelho do cara E Um pouco mais pra trás Aqui que é interessante A gente notar também Foram os poderes E transformações Do Personagem Que ficou muito da hora Também Aqui são os inimigos Chegando Um pouco mais pra frente Aqui A gente pode ver Ele utilizando Um pouco mais Desses poderes Ali o cara Tava dando um parry Nos ataques dele Tá mandando um raio Eu acho que ele Meio que se transforma Também Agora ele se transforma Em um outro ser Com uma pedra Aparece na cabeça Aparece se protegendo Dos ataques Dos inimigos Entendeu? Olha só Olha os Feixes de luz Vermelha Nos olhos dos inimigos Ele acabou de fazer Mais uma transformação Numa espécie de pedra Que é um escudo Magia de paralisia Também Vou poder utilizar Nos personagens Aí agora Também eu achei Muito da hora Ele utilizou Um parry Também E a utilização De parry Nesse tipo de jogo É bem interessante É bem útil Na real Mais uma transformação Dele também Parece que Ele absorveu Os poderes Do personagem E jogou Contra ele Depois Olha o tamanho Desse inimigo Ele batendo No braço Dele E reparem Só que bacana Nos braços Desse inimigo Aqui também Como esses caras São muito atentos Aos detalhes Da parada Olha os Piercings Aqui Tipo Fincados Na pele Do inimigo Que da hora Como é que eles Estão pensando Nesses mínimos detalhes Só poder fazer os inimigos Serem bizarros Esse aqui é um rato gigante Esse negócio aqui Muito, muito, muito Da hora Isso só me deixa Cada vez Mais empolgado Para esse jogo Pelo que está por vir Entendeu Porque Olha Jogos nesse estilo Assim Com esse gráfico Com essa fluidez De gameplay E se eles fizerem Uma história Muito da hora Que pelo jeito É o que vai acontecer Que a gente está vendo aqui Esse jogo vai ser Um dos melhores Já feitos Desse gênero E eles prometem Eles disseram Na real Que Isso não seria O único Parece que teríamos Sequências Desse jogo A gente já fez um vídeo No passado Falando a respeito Disso também Então rapaz Só nos resta esperar Para poder ver O que vai acontecer E agora eu quero saber De você Querido espectador Que está assistindo agora Com base Em tudo isso aqui Que nós vimos O que vocês pensam Desse novo trailer E o que vocês pensam No geral De Black Me Ful Kong Vocês estão animados Para poder jogar o jogo Também Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu vou adorar A opinião de todo mundo E não se esqueçam De deixar o seu like Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Galera Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se você gostou Deu uma olhada Um pouquinho esquerda E direita De cada um de vocês Até mais E vamos galera Agora eu fui mesmo Tá Tchau 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 Tchau